Fala galera, começando mais um vídeo com vocês, agora estou entrando aqui no Free Fire como é o aplicativo que eu baixei hoje já para gravar vídeo comenta aí nos comentários onde é que eu devo cair galera, com essas stories em purgatório, em permuta Desculpa pelo áudio, que é minha primeira vez gravando vídeo e ainda não sou bom Não sei se vocês viram ali o modo contra o squad, depois eu vou botar jogando o meu para vocês Olha o novo bug do capo aqui galera, abaixa, a mira, sobe, tira a mira e dala Abaixa, 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 abaixa Não sei se... Não sei se... Não sei se... Ah, deveria ter caído na PEC, mas vou cair na nova... vou cair na nova Factory para vocês aqui Nossa que milagre, Factory não tem ninguém Ah, tem um só Não sei se... Ok eu acho que tem cara aqui em cima galera vamos lá caralho pareceu no escândalo que tinha cara aqui em cima tenta dar um buio pra vocês aí meus primeiros inscritos inscritos assato 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 Vamos lá. Meu Deus, tô bem de loot. Vamos lá agora. Tá lá o cara. Puta, merda. Tô sem vida, galera. Vou ter que sair dali. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tô muito mal de vida, galera. Vou ter que campeirar um pouco. Nossa, que mentir. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou.